Futuro e Presente, que é do Dilcinho. Sou eu, que matou o sul e o fome, o santo homem, sou eu, santo pura e presente, mas de repente não sou eu. Eu vivo pra você, não se diga, sofrendo, chovendo, santo decisão, mas o último é justo, porque só você vai dizer, quando eu me vejo, porque só você vai dizer, quando eu me vejo. Eu vivo pra você, não se diga, quando eu me vejo, porque só você vai dizer, quando eu me vejo, porque só você vai dizer, quando eu me vejo, porque só você vai dizer, quando eu me vejo.